Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Depende, estou ou estou bem? Estou bem Como é que está passado? Tudo bem? Entre por favor É porque aqui está um ventinho tão gostoso Selvimar, entre Eu prefiro ficar aqui Selvimar, tem três cadeiras aqui, deixa eu deixar uma aqui É porque o moço esqueceu de levar Selvimar, entre por favor Na verdade eu estou bem aqui, tem um ventinho gostoso É, a sua vai preferir entrar Não, não quero entrar Entre, Selvimar O senhor pode puxar a cadeira e se sentar Eu passei amanhã sentado Mas a sua vai preferir se sentar Selvimar, sente-se Claro Não quero sentar não Eita 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 Consegui Está faltando um pedacinho Selvimar, eu pedi que ele chamasse aqui hoje Porque nós temos um assunto um pouco Um pouco delicado Para tratar aqui Eu lia circular, eu vi O senhor sabe o país inteiro País País não O mundo inteiro está passando por uma crise muito grande Crise Uma recessão Recessão E aqui na empresa não é diferente Tá no mundo, né? Você viu como eu penso rápido? Você falou País não é o mundo Tá no mundo Lá no cafezinho Eu sou um show Tá no mundo Conta uma piada aí, Vilmar Tá no mundo Tá no mundo Tá no mundo Eu sou essencial para a empresa Porque eu sou divertido aqui E todo mundo gosta de mim mesmo É Merda No momento com o mês, Seu Vilmar Nós temos que reduzir Diminuir certas despesas Opa Eu não sei se eu estou sendo claro E cristalino com uma ave O senhor está demitido hum! Hum? Hum? Ah, hum? Vá! Não faz isso não! Ahhhh! Quer colo? Quer colo? Lúcanos, o que é colo? 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 Faz carinho... É... 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 Hum? Não, acho que eu não sei claro. Hum? Acho que... Hum? 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 Ahhhh! Demitido? Na rua, fora! Faz essa aí! Boa sorte do Uber! Ô, doutor Adorgida, prevenci por favor os novos contratos, sim? Seu Pacheco, faça um par de troca, senhor? O que é, senhor? Seja breve! Seu Pacheco, porque foram tantos anos aqui na empresa... 14 anos! Passa rápido, né? Não é verdade? E já que eu vou embora, seu Pacheco, eu quero levar comigo uma lembrança desse aprendizado que eu tive aqui... A história é, seu irmão, se o senhor quer chegar. Se não for pedir muito, seu Pacheco, o senhor poderia autografar... Essa foto aqui pra mim? Seu Pacheco, se o senhor que tava lá não sabe... Ahhhh! Para com isso, seu Pacheco! Seu irmão, mas onde o senhor conseguiu essa foto? O andar de quem domina a situação! Olha lá! Olha como ele vai! Olha como ele vai! Olha como ele vai! Olha o break! Olha o break! Olha o break! Opa! Dúvidas... Perguntas... Questões... Não! Eu também tenho uma dúvida, seu Pacheco... Este senhor ao seu lado não seria aquele jogador de basquete famoso que enterra todas, né? E esse troço que o senhor tá segurando... Olha a onda! Aê! Não seria um tremendo... Não! Não seria, Leandro! Do jeito que essa foto aqui foi tirada, dá a impressão que está acontecendo uma coisa e que não ocorreu! Tá nervosa? Só mal entendido... Tenta, tenta, tenta! Pode sentar? Pode! Seu Pacheco, o senhor já fez ginástica olímpica? Claro que não! Que elasticidade impressionante! Como é que um ser humano abre a pedra desse jeito? Parece um leque velho aberto assim, ó! Circo de Soleil, parabéns, parabéns! Mas não foi esse assunto que me trouxe aqui, não! Você me demitiu, vou levar essa foto pra sua esposa, ela vai falar do meu marido! Mas, minha senhora, olha a cara de alegria do seu Pacheco! Ha, ha, ha! Vem que tem! Tá liberada! É carnaval! Não, não demitiu o senhor! Não, demitiu! Eu sentei nessa cadeira! Você me demitiu, safado! Você me demitiu! Você vai ser promovido! Vai ter um momento! Entendi errado! É porque demissão parece com promoção! Não, é verdade? Fala realmente, senhor Pacheco! Não seria um tremendo... Não! 20% de aumento! 20% de aumento! Seu Pacheco, pode chamar de Papá? Você se incomoda? Pode ser? Papá, eu ouvi pessoas que gostam e apreciam doces, mas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12... 50% de aumento, seu irmão! Papete! Posso chamar assim? Papete? Papete, tô aqui mais de 14 anos, me considerando da família, tenho certeza que aqui é um... 80% de aumento e minha oferta final, seu irmão! Acabou! Vai pegar ou largar! Chega! Chega! Finesse! Chega! Papete, seu louquinho desvarada, posso chamar assim? Papete, leve a sua moto pra casa, sabe? Moça e primeira senhora, tô pensando em publicar no meu Instagram com a seguinte hashtag... Meu Deus do céu, como é que cabe? Não, porque é impressionante! É impressionante! Eu imagino, eu imagino! Pra facilitar a compreensão, eu imagino que o troço vem aquele lá... Não, faça isso! Acabou a graça! Mas chega, senta! Se eu for onde passei, acaba a graça! Senta! Ali! Ali! Acabou a graça! Não faça isso! ... Nossa senhora! Ah! 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 Din 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 din! Blá 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 blá! Entalo! Psssss! 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 100% de seu amigo, senhor irmão! Yes! Três euros por hora, o carro com o motorista, só que zero! Tem que nos não aproveitar, seu Pacheco. Vai lá no departamento pessoal, adiantar meu novo pagamento. O seu pagamento. Era o que eu estava pensando em fazer agora. Peraí, peraí, peraí. O senhor vai na frente, seu Pacheco!